Fala galera do canal WWE, em geral aqui é o Zezo trazendo pra vocês mais um vídeo Galera, sejam bem-vindos a mais um episódio do Modo Universe E deixa eu falar rápido galera, o Paul Heyman disse que o próximo adversário do Brock Lesnar Pelo título universal, ele que é campeão do Raw, tem que ser algum brutamontes O Lesnar quer algum brutamontes pra enfrentar no Payback Então hoje teremos um combate triplo de Braun Strowman, Big Ass e Mark Henry O vencedor vai ser o desafiante ao título universal de Brock Lesnar pro Payback Foi o Brock Lesnar que pediu isso, ele quer um brutamontes Então os três selecionados do Raw são os três mais fortes Braun Strowman, Big Ass e Mark Henry Um combate triplo de eliminação, ou seja, vai ter que eliminar os dois adversários, quem eu for controlar Que no caso eu vou controlar esse aí, o Braun Strowman Eu vou ter que eliminar os outros dois adversários pra vencer a luta Bom, e também pode contar aqui fora do ringue Posso fazer pinfall dentro do ringue, vamos fora do ringue também E é isso aí, combate no último nível Pra abrir então esse show do Monday Night Rock Pra quem tava perguntando né, cadê o Braun Strowman? Cadê o Braun Strowman? Está aí então, o grande Braun Strowman Pra vocês verem né? E aí vai vindo... É, tá meio desatualizado ainda, tá com a entrada do... Dá até que ele fazia com o Enzo, mas tudo bem Vem aí, Big Ass! Pô, mas na verdade ele e o Enzo já separaram faz tempo né? Tipo, foi lá em junho, julho Os caras nem podem atualizar, pelo amor de Deus né, 2K? Vocês atualizaram coisas que foram mais recentes ainda Mas tá bom, vai Entrando aí o gigante Big Ass Outro Brutamonte Outro cara muito forte Junto com o Braun Strowman Novo também, assim como o Braun Strowman E vão também ter ali o veterano Mark Henry Que é provavelmente também né Conhecido como o homem mais forte do mundo Entra aí no ringue Big Ass Que atualmente está lesionada da Brilha Pelo menos no dia que eu gravo Infelizmente né, porque poderia ser útil Beleza E agora vem daí o veterano O homem mais forte do mundo Mark Henry Esse é forte hein meus amigos Esse aí é forte E tá bravo, tá bravo Mark Henry Será que ele que vai enfrentar o Brock Lesnar? Os dois já se confrontaram já Henry levou a pior Quem vai ser o desafiante ao título Universal da Bista Encarnada Lembrando galera Eu tô querendo fazer todos os pay-per-views Interbrand Payback Extreme Rules Todos eles Interbrand Eu não sei se vai dar certo Talvez não Talvez eu Eu coloque cada pay-per-view com sua brand lá O SmackDown Tal Mas eu prefiro tudo Fazer tudo de uma vez Sabe? Não sei vocês Beleza Os três já estão prontos E o Brown Stoma se aquecendo Big Ass me doecendo nos ombros Mark Henry paradão né Nem precisa de aquecimento E está valendo Brown Stoma já derruba o Big Ass Brown Stoma Já derruba o Mark Henry também É o fortão da luta Tô controlando o Brown Stoma Pra quem não sabe Deixa eu só mostrar o nível pra vocês Aqui ó Pra quem tá em dúvida Ó Último nível Tal, 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 tal Relembrando É um combate de eliminação Tenho que eliminar os dois Tá certo? E vale contagem dos dois lados Nossa! Escapou agora dele ali o Mark Henry Escapou agora dele o Mark Henry Big Ass Pega ele aí E os dois vão querer focar no Brown Stoma Será? Brown Stoma voltou pra linha do ring Já vai pra cima do Mark Henry ali Fez agora ali esse run Bulldog É muito rápido o Brown Stoma Pelo tamanho e peso dele né É impressionante como ele é rápido Olha o Brown Stoma Ai caramba Olha o Mark Henry Tava acertar ele ali Vem ali pro Fez o finalizador aí Precisou minha Uh Escapa ali Credo Esse é o finalizador do Big Ass É o É aquele do Signature do Barrett Eu esqueci o nome agora É o Wings of Change Lembrei Fez ali o Brown Stoma Resistiu Mas eu tô com dois Finisher Porque eu reverti o do Mark Henry Pelo jeito É isso mesmo Big Ass levanta o Brown Stoma Vai tentar jogar o Brown Stoma Brown Stoma Escapa dele Vamos lá Vamos lá Brown Stoma Tentar arremessar o Big Ass Vem o Mark Henry No lugar Mark Henry Ai caramba Mark Henry Faz o Belly to Belly E agora dentro do ring Fica Mark Henry Big Ass Lembrando Combate de eliminação Então a gente pode ficar tranquilo aqui Se ele fizer pinfall no Big Ass Ou Big Ass nele A gente pode voltar lá e eliminar Um dos dois Então tranquilo Lembrando também Não tem desqualificação Vale lembrar isso Eu posso já objetos Eu tirei a desqualificação Antigamente Se você colocava combate triplo Já não era Já era sem desqualificação Normal Mas aí eu descobri Gravando o episódio do SmackDown Passado Que não Você tem que colocar aqui Eu estou sem reverso Porque eu não voltei para o ring Ainda Mark Henry e Big Ass Seguem ali Numa batalha intensa Mark Henry Segura o Big Ass Coloca ele na corda Big Ass Escapa do Mark Henry Leva a cadeirada Agora do Brown Stoma Brown Stoma Acerta a cadeirada Da Mark Henry É Mark Henry Vem cá Toma Brown Stoma Agora dominando O monstro entre homens Começa a dominar Vem Big Ass Vem Big Ass Kevin Kevin Derrubado agora Pelo Stoma Vem Mark Henry Kevin também Derrubado pelo Brown Stoma Big Ass Consegue Escapar do Stoma Agora Arremessa O Stoma Para ir no ring Que agora Já vai rolar Para fora de novo Filhos da mãe É porque eu estou Atacando os dois Ao mesmo tempo Esse que é o problema Combate entre gigantes E aí o Mark Henry Power Slam Que eu ia fazer nele Filha da mãe Já perdi um finisher Por causa desse Filha da mãe Mark Henry agora Está com o finalizador Lembrando que pode Fazer contagem Aqui fora também Fire O Stoma Faz agora Esse Back suplex E o Big Ass Vai atrás Do Brown Stoma Derrubado de novo Mark Henry Está se levantando Stoma Tentava derrubar ele Mark Henry Colocou ali o Stoma Ai cara Eu errei Vem para o finalizador Brown Stoma Org Strong Slam Ai meu Deus Um Dois Escapa Brown Stoma Já levou dois Finalizadores na luta O Brown Stoma Boa Big Ass Boa Big Ass aproveita Vai atacar o Mark Henry Não O Mark Henry escapa dele O Mark Henry Escapou dele Mark Henry Vem ali Ih mas ali Se distraiu Ah de novo Ele reverte O finalizador Do Stoma E o Stoma Está sem reverso Escapa da contagem Mano que filho da mãe Esse Mark Henry Está revertendo tudo O veterano Está indo muito bem Derrubando os dois gigantes E agora vai tentar Eliminar o Big Ass Vai tentar eliminar o Big Ass Pode ser Colocou o Big Ass nos ombros Vem para o World Strong Slam Para contar Vai juiz Vai juiz Um Dois E três Elimina ali O Big Ass Opa Mas o Mark Henry Agora se distraiu muito A filha da mãe Reverte de novo E vem ali Meu Deus do céu Está destruindo os gigantes Está destruindo Olha isso Que desgraçado Ele só foca o rosto Vai sangrar ali O Brown Stoma Já está sangrando O Brown Stoma Vai levando uma surra Do Mark Henry Mais uma surra Que filha da mãe Ele reverteu Três finalizadores Nessa luta Que cara chato O Brown Stoma Agora vai levar Mais um golpe Do Mark Henry Não O Mark Henry Agora toma ali O bloqueio de ombro Do Brown Stoma Vou para o rim Vou para o rim Tá difícil isso aqui Pega essa cadeira Vem cá Mark Henry Vem cá Mark Henry Toma a cadeirada Agora do Brown Stoma Não Pega isso aqui Vai ter que ser na cadeirada Toma Toma Só assim pode Derrubar esse cara Toma Mais uma Escapou dele O Mark Henry Escapa de novo Joga o Brown Stoma Para o Conor Escapa dele Brown Stoma Brown Stoma Derruba o Mark Henry Agora Não Mark Henry Não Espera aí Vamos brincar Aqui com a perninha dele Coloca isso aqui Boa Olha o Brown Stoma Segunda corda Ataca ali Com cadeira em tudo Na perna do Mark Henry Boa Vamos dar uma surra Nesse filho da mãe Vamos dar uma surra E aí Mark Henry Tá bom Colocar uma cadeirinha aqui Boa Muito bom Mark Henry Taca a cadeira ali Debaixo do ombro Não Nossa Mark Henry escapa Mark Henry escapa É a chance dele Segunda corda A cadeira está ali embaixo Não Ele erra Ele erra Brown Stoma Ah mano Por favor Não reverte não Brown Stoma Pode ser agora Ah Filha da mãe Escapa de novo Dele o Mark Henry Que tá sem reversal Ferrou Olha o Mark Henry Coloca o Brown Stoma Nos ombros Vem pro Strong Slam Agora já era Cara Meu Deus do céu Não dá pra lutar Não dá pra lutar com o Mark Henry E três Não deu Não deu Mano Meu Deus do céu Olha esse Mark Henry Cara O cara Mano O cara lutou Reverteu todos os finalizadores Que eu fiz Meu Deus Cara Meu Deus Até resisti ali em vários Mas não deu não Que que é isso Velho Mark Henry Então será o desafiante Número um De Brock Lesnar Hein O cara Veio com tudo Nessa luta Meus amigos Mas veio com tudo Não deu pra ganhar dele não Na moral Sofrido Cara Sofrido Mas é isso aí galera Vamos pro resto do show Aqui Que por enquanto Mark Henry Leva melhor Contra Braun Strowman Que coisa hein Mark Henry Contra Brock Lesnar Se cuida Brock Lesnar Se cuida Então semana que vem Eu vou fazer algum combate Com o Braun Strowman E aí Só pra se preparar mesmo Pra enfrentar o Brock Lesnar No payback Pelo título universal Braun Strowman E Brock Lesnar Inicialmente Eu não tô fazendo rivalidades Com quem é campeão Eu tô fazendo rivalidades Com quem não é campeão Certo E o payback Vai ter que ser Tipo umas 4 partes Eu acredito eu Já que é tanto Rock como SmackDown Que terá lutas né E cada parte Deve ter uns 30 minutos Mais ou menos Mas vocês vão ver isso Ainda só na semana que vem Se não me engano E vai entrando aí Primeiramente O 16 vezes Campeão Mundial Ele John Cena E galera A partir de agora Então vou mostrar só O comecinho de cada entrada Porque tá levando muito tempo Muita gente falou isso né Não importa que tem mais combate Do que entrada Então Tá aí só o comecinho Na entrada do John Cena É o suficiente É só pra dar uma apresentaçãozinha E aí já pode passar Tá bom Vamos lá Já entrou John Cena E agora vindo aí O Brian Kendrick O homem que deu um plano O Brian Kendrick Eu gosto do Brian Kendrick Tá na WWE há anos Já voltava Saia Voltava Saia É bem útil ele né Jobber de luxo Ele está valendo E também Às vezes Ajuda A WWE Treinar Alguns talentos Por exemplo Surge rumores Que ele tá treinando Na Ronda Runcay E também já treinou A Ismaria uma vez John Cena levanta O Kendrick Kendrick Escapa do John Cena É mas ele é talentoso Tem que ficar de olho Nele o John Cena Não pode subestimar Escapa ali do Kendrick É da divisão cruzeway né John Cena Acaba se dando mal ali De novo o Kendrick Escapa dele John Cena tem que rolar pra fora Pegar impulso Kendrick acabou se distraindo muito Opa Mas de novo Escapa do John Cena É muito bom E reverter Pelo menos é o que mostrou Até agora Mas o John Cena Também é muito bom John Cena Tentava o Super Soul De novo o Kendrick Resiste John Cena Escapa dele John Cena Fica uma pronta agora Põe lá em cima Suplex pra cima Do Kendrick Agora vai começando A equilibrar melhor Não mas o Kendrick Escapa com esse uppercut Novamente Remessa do John Cena Nossa Joelhado na cara Do John Cena Brian Kendrick Surpreendendo hein Surpreendendo até agora Mas o John Cena Já pega ele Agora remessa Pra dentro do ringue Mais uma vez John Cena Vai pular em cima Não Kendrick Escapa O que que é isso O John Cena Tá sofrendo com o Kendrick Tá revertendo tudo Uma hora Ele não vai conseguir Não tem como Faz ali o Scoots Ele está O John Cena Tá até que tentando Mas tá difícil O John Cena É complicado Tá indo bem John Cena Põe lá em cima Quem sabe agora Powerbomb Escapa Escapa o Kendrick É Agora começou a ficar O combate Mais no estilo Que se esperava Com o John Cena Dominando Tenta acertar o Kendrick Kendrick Escapa mais uma vez Só foi falar John Cena Escapa do Kendrick Mais uma vez John Cena Segura ele Não Kendrick Escapa dele Meu Deus Vai surpreendendo hein Vai surpreendendo Mais uma jogada Vai passar o John Cena Que rola pra fora Agora Que que é isso Botando o John Cena Pra suar o Kendrick Kendrick tentava Fazer mais uma coisa Não Meu Deus John Cena John Cena Segura o Kendrick Escapa do Kendrick Também É É um negócio Que o John Cena Escapa bem Esse que é o problema Do Kendrick John Cena Põe o Kendrick Lá em cima Na desatisfação Quem sabe agora Faz ali o Powerb Não Lá na cabana Do Kendrick Escapa do John Cena Brian Kendrick Segurando o John Cena Ali agora Coloca o John Cena Na corda Kendrick Tem que aproveitar Que o John Cena Tá sem reverso Ataca ali as costas Do John Cena Ataca de novo Tem que aproveitar Que o John Cena Tá sem reverso O Brian Kendrick Não pode demorar Não pode demorar Demorou já Mas demorou demais Demorou demais Mas ainda vai conseguir Vai conseguir fazer ali O Kendrick nails It Sliced Nobre 2 Vai pra contar Quem sabe Derroa o John Cena E choca o mundo Agora Escapa dele John Cena Quase Quase Brian Kendrick Chocava o mundo Acho que nem ele Acredita Que o combate Estaria dessa forma Brian Kendrick Vai tentar o finalizador Nem sei qual Que é o finalizador Nem lembro Acho que é submissão É isso mesmo Vai fazer Uma chave de submissão John Cena Lá na corda Nem o Brian Kendrick Acho que acreditava nisso Tá dominando o John Cena Cada vez mais Acerta aí mais um Up to the tail E vai pra contar Um Dois Escapa o Cena Tá complicado Tá complicado Pro John Cena Ai meu Deus Kendrick Pode ser agora não John Cena Escapa dele Vem Kendrick De pé De pé Kendrick Tá difícil cara Vou ter que fazer Logos especiais Pra ver se muda as coisas Kendrick John Cena Tem que acertar ele Kendrick é mais rápido Que o John Cena Droga cara John Cena John Cena Derruba o Kendrick Vai 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 fazer isso Na tudo Será Mira Vai pra corda John Cena E vem ali Pro Nakachofo E agora Preparando o finalizador Se acertar Quem sabe fecha combate Colocou nos ombros Kendrick Não Escapa do John Cena Vem pro DDT Faz o DDT No John Cena O Kendrick E vai fazer ali O finalizador dele Vem pro Skywalker John Cena John Cena Escapa ali de novo Bloqueio de ombro Mais um bloqueio de ombro John Cena Escapa do Kendrick Vem ali pro Powerslam É a forma como ele pode reagir agora John Cena É a forma como o John Cena pode reagir Vai pra mais um Vai pra mais um Nakachofo Agora tem que ir O Kendrick não pode reverter John Cena Coloca aí nos ombros Entitude a Jusman Pra ganhar a luta Difícil foi Mas a vitória vai vir Um Dois E Três Agora sim John Cena Ganha o combate Com muita dificuldade Não esperava que seria assim Com certeza não esperava Mas vitória Vitória E opa Opa O Cena Dando o recado dele Procima do C-Nation Vou novamente Controlar O Roman Reigns O Roman Reigns Tá saindo muito por cima Nessa rivalidade Quem diria Na semana passada Venci o Joe Vamos ver se o Joe Vai interferir nessa luta De novo Vamos lá Vai vindo aí então Primeiramente a entrada dele O Sagoano O Big Dog Roman Reigns Evento principal Das últimas três O Sagoano O Sagoano Com ele Não tem Firula Beleza O Big Dog Tá bom gente O Roman E agora Vai vindo aí O irmão do cara Que o Roman Reigns Aposentou O Demon Kane Beleza 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 Vamos pra esse combate Logo Roma se aquecendo Kane já tá aí Também Todos os dois Focados E está valendo Roman Reigns Já começa Atacando o gigante Kane Kane escapa Do Roma Roma Faz o DDT No Kane No Kane Você vai apanhar Do Big Dog Agora Uma surra em você Roman Reigns Clutchline 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 Sequência De Clutchline Mais um Indo muito bem Um cachorrão Indo muito bem Um cachorrão Já começa com tudo Roman Reigns Roman Reigns Vai segurar ali o Kane Não Kane escapa Com essa rasteira Pra cima do Roma Tentando ali se escalar O Kane pisoteia ele Kane levanta o Roma Kane acerta esse gancho Do Roma Meu Deus Roman Reigns Roman Reigns Aproveita ali Vai fazer um golpe Não Kane se escapa Com essa Cabeçada Não Que que é isso Que que é isso Suplex Meu Deus do céu Que que é isso Que que ele fez E o Roman Reigns Está sem reversa O Kane aproveita Ataca muito ele ali O Roma escapa Escapou Beleza Tranquilo Dá uma respirada Aqui Volta pra ir do rim O Roma Fazer o velho suplex Pra senhora do Kane Filho da mãe Vem cá Kane Kane Mais rápido Que o Roma Segura ele Vai colocando ali Nos ombros Acerta Mais um golpe Meu Deus Kane é perigoso O Kane é perigoso Mas o Roma Também é muito forte Esmaga o Kane Contra o chão Vai vai Segunda corda Roma Levanta Kane Levanta Kane se levanta Roma tentava derrubar ele Kane mais rápido Mais uma rastreira Pra cima do Roma Kane está muito focado Hoje E agora vai enforcando o Roma Ali contra o chão Levanta o Roma Olha o Kane Olha o Kane Vai levantar ele Não O Roma escapa Vai fazer ali um German suplex Sensacional A força do Roma É sensacional Vai ele pisoteando O Kane Tava de novo O Kane Escapa Mais uma vez Do Roma Ih caramba Não reverti Kane Segura ali Faz o Powersman Ai meu Deus Semana que vem Não perca Browns toma em ação Que vai enfrentar O Brock Lesnar No payback O Roma escapa dele Roma O Roma O Roma vai fazer O back suplex Não O Kane escapa Mais uma vez Meu Deus do céu E o Roma Não tem reverso De novo O Kane aproveita Pra fazer ali O Power Bomb Vai pra contagem Pode ser Pode ser O Roma escapa Consegue dar kick out O Roma Mas o Kane Pode aproveitar O Roma ainda Tá sem reverso O Kane É isso que faz Faz o Powerslam Vai Roma Vai Roma Rola pra fora O Roma Reigns Existe um ar aqui Kane tentava Deu dive Se deu mal O Roma aproveita A bela e suplex Do Kane Filha da mãe O Ruizão vai contando Já hein O Ruizão já vai contando O Roma vibra Pra irritar o Kane Vem Kane Vem Kane Seu velhote Kane Vai tomar O Ruizão Vai tomar o suplex Do Roma Reigns O jogo virou Kane O jogo virou Não virou não Kane escapa Do Roma Kane Vai fazer ali O spot bluster Pra ação do Roma Reigns Certo o Roma Não O Roma escapa Dele O Roma escapa Do Kane Vai defender o Superman Punch Pra equilibrar Vem Kane Vem Roma Reigns Superman Punch O soco do super-homem E aí Kane Vamos fazer o Spear não Que eu acho que ele vai reverter Roma Reigns Põe o Kane nos ombros Esmaga contra o chão Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos, vamos Roma Vamos Roma Diving elbow Indo muito bem o Roma De novo De novo Não Kane Escapa Do Roma Levanta o Roma Kane Opa O que que é isso? O que que é isso? Joga o Roma Reigns Contra o chão Vai fazer uma chave De submissão ali Enforcando o Roma Contra o chão Será que vai conseguir? Roma consegue ali Torcer o braço do Kane E jogar ali pra trás Roma Reigns Roma Reigns Spear Consegue fazer o Spear no Kane É a chance É a chance Roma Vai 1 2 E 3 Vitória de Roma Reigns É Foi um pouquinho difícil Cara Mas conseguiu o Spear na hora certa E sai Com a vitória dessa vez Opa E aí vem o Samoa Joe Aí vem o Samoa Joe Que perdeu pro Roma na semana passada Porque o Roma atacou antes Opa Olha o Samoa Joe aí Ataca o Roboão aí Samoa Joe Ataca o Big Dog E é isso galera Espero que vocês tenham gostado do episódio de hoje Deixa o like Se inscreva no canal Até a próxima E fui